Eu não te deixaria por uma aventura à toa E nem te trocaria por qualquer outra pessoa Só pra matar a vontade O crime não compensa Garotas inocentes não merecem chorar Por garotos que não tem a verdade no olhar Escolhi ser diferente, amor E amo o que é de amar E amo o que é de amar